E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Por quê, Tekar? Tô estourado, esquece! Moleque, tô aqui na loja mais famosa do Brasil, mano, que tem as naves mais brabas. E, mano, cês sabem que eu tô atrás de um carro novo e eu acho que eu tô com o cara certo hoje, mano. Não, mas antes posso falar um negócio? Pode falar! Seguinte, cê já comprou carro em várias lojas, cê sempre trocou de carro, ainda não conseguiu fazer um negócio, vai sair agora, certo? Mas eu quero saber se existe uma loja, um dono de loja que é youtuber, mano. Mano, eu acho que eu tô vendo um, cara! Eu tô vendo um! Quero saber se você conhece alguma loja que tem mais de um milhão de seguidores no Instagram. Um milhão, pegou já? Tô com um milhão, quase um milhão e trezentos. E no YouTube? No YouTube eu tô com 317 mil inscritos em um mês. Em um mês? Não, não, um mês de canal. Caramba, mano. Mano, o céu é o limite, velho. Então eu vou te pedir um negócio aqui. O céu é o limite. Você é bravo, então você é bravo, eu vou te pedir já aproveitando o vídeo aqui. Já fala pro pessoal se inscrever no meu canal e põe meu canal aí. Vou deixar aqui, mano, o canal dele na descrição do vídeo. E, mano, eu não duvido nada, tá ligado? Que um milhão que ele conseguiu no Instagram vai ser pouco pra ele, tá ligado? Ele vai conseguir muito mais no YouTube, até porque eu soube um pouco da história dele. É um cara que veio de baixo e conseguiu vencer na vida. Ele me mostrou aqui um projeto dele aqui da loja e, mano, é de ficar de cara, tá ligado? Tipo, a superação dele. Agora há pouco ele comentou, tipo, que Londrina tem muito YouTuber, né? Por que todos os YouTubers é de Londrina, os bravos, né? Então, pelo mesmo motivo que você cresceu, tá ligado? De pessoa que vem de baixo. Por exemplo, o Eduardo aqui, ó, já cresceu bem no último mês, né, Eduardo? Mais de 100 mil inscritos. E da mesma forma que eu, Renato Garcia, a gente veio de baixo. O Renato era pedreiro, eu era atendente de telemarketing, tá ligado? Você era lavador de carro. E eu acho que não tem como ganhar do esforço de uma pessoa que veio por de baixo, né? Porque quando as coisas vêm fáceis no começo da vida, eu acho que muita gente não dá o valor que merece quando vê a oportunidade, né, Otecar? Isso aí, exatamente. Exatamente isso, cara. E é só superação, assim. É, mano. E é superação. E é exatamente o que acontece com os cantores setanejos em Goiânia. Estava em tudo embaixo da roça. Sim, velho. Tem cantores setanejos. Isso mesmo. A parada é louca, velho. Mas o assunto aqui hoje, galera, é o seguinte. Vocês estão ligados que eu estou atrás de um carro novo pra mim, né? Eu tinha até comentado com vocês aí que eu queria uma Porsche. Eu estou praticamente decidido a comprar uma Porsche. E aqui, mano, é o cara que mais vende Porsche e Evoque no Brasil. Porsche Evoque. Qual que você vende mais? Porsche ou Evoque? Cara, era Evoque. Evoque era o que eu vendia mais. Mas a Porsche, nesses últimos três meses aí, tá bom. Tá saindo igual o coronavírus. Mas lembra a época da Volkswagen que vendia a Gol 1000? É igual, mano. Meu, entrou o Porsche e vende. E, mano, ele já pegou aqui, velho. Ele falou pra mim. Ô, Mário, eu vi que você conversou com o cara da loja lá, que você tem interesse em ir até trocar o Corvetão num Porsche bem brabo mesmo. Ele falou pra mim que tem uma proposta pra me fazer. Mas antes, eu vou mostrar pra vocês os carros que tem aqui e o carro que eu acho que é o da proposta dele, né? Pelo que eu estou vendo aqui, é um carro que é bem a minha cara, que a gente gravou lá em Londrina. Vocês gostaram? Eu gostei. Olha a Porsche, olha aqui, velho. A Macan S essa aqui, Tecar? Essa aqui é aquela... Você tem uma ideia? Eu tenho um carro de Cediuso. O carro da minha esposa é uma Macan. Como eu gosto do carro. A Porsche Macan é um carro de Cediuso. Nossa, mano. Vou casar com você, cara. Vamos dar uma olhada aqui, Tecar? Você me mostra aqui? Vamos embora. Mano do céu. Olha a interna disso, velho. Caramba, mano. Mano, e assim, o legal da Porsche... Esse é o da Porsche, isso é tudo numa cor só. Foi a Porsche que lançou volante, tudo. E agora os carros estão indo atrás. A Nova Evoque começou a fazer isso. Mas isso aqui da Porsche, você pega uma Porsche de 2012, já era assim, tudo numa cor só. É brabo demais. Muito zica, né, velho? Vou dar uma entrada aqui, galera. Vai no esmerito, tá ligado? Depois eu quero ver a proposta que o P.K. tem pra mim, velho. Ele falou assim, Mike, eu tenho tudo bem na loja. Eu tenho uma proposta pra você que você não vai conseguir recusar, tá ligado? Eu só não vim com um corvetão, mano, porque tem a parada do Rodízio aqui em São Paulo e eu fiquei com muito medo de encher o carro de multa por causa disso. Ele falou pra mim que só leva uma, mas eu pensei que, tipo assim, que saia levando um monte. É uma multa por dia. É uma por dia. Você saiu de mãe, você pode sair pra um monte de lugar, você vai tomar uma multa. Nossa, mas eu não sabia dessa, né? Então você vai ter quantos dias aqui em São Paulo? Mano, eu vou ficar uns 3, 4 dias aí. Mas teu carro só um dia que não pode rodar. Que no caso é hoje. É hoje, então você ia tomar só uma multa hoje. R$ 85,00 a multa, velho. Ainda bem que o Bolsonaro aumentou pra 40 pontos, né? É, agora... Diz a lenda, né? Eu não vi minha carteira aumentar. Não sei se já, mas falou que multou lá. Mano, olha isso aqui por dentro. E o tetão dela não tem nem o que falar, né, mano? Muito louco, né? Muito bonito, mano, esse carro. Vamos ver o que mais que tem por aqui. E essa daqui? Nossa, deixa eu abrir a porta. Essa daqui é a BMW i8, mano. Olha essa porta, isso aqui é impressionante. Isso aqui é louco, hein, mano? O Renato acabou de pegar uma. Pegou uma branca, fera. O segredo pra entrar dentro desse carro tem que se jogar. É difícil, hein, mano. Pra entrar nesse carro é difícil. Tem que entrar de ladinho, vamos ver. Mano, eu nunca entrei dentro desse carro aqui, mano. Vamos ver como que é entrar aqui? Como que é, Eduardo? Mano, porque você tem que se... Aqui? Não, tem que se jogar. É no Paranauê? É, no Paranauê. Assim, ó. Aqui? Não, você tá assim. Vai quebrar essa porta de carbono, hein? É de lado? Pô, dá pra sentar aqui, ó. É, mano. Caramba. E aí? Mas tem espaçoso aqui, hein, velho. Sério, mano? Tem espaçoso aqui pro motorista. Aqui atrás aqui parece ser bem pequeno, mas... Primeira vez que eu vejo um carro desse na minha vida, velho. Mano, muito louco, hein, velho. Caradinha aqui é bruta. Cheguei aí pra vocês dar uma olhada, galera, ó. Volantão aqui. Banquinho ali atrás, igual eu falei, mano. É um pouquinho mais pequeno, tá ligado? Mas, mano, que carro louco, velho. Que carro louco. A porta dela, ó. Quem quer? Ó. Ô, louco, papai. Abriu aqui, ó. Só empurra. Aí, sobe sozinho, tá? Eu achei que tinha que fazer uma força, mano. E pra sair? Pra sair tem que sair de lado mesmo aqui, ó. Não tem jeito, galera, ó. Sai aqui, ó. Ainda bem que tem uma almofada boa na porta. A gente já vê que o revestimento é de qualidade, né? Porque senão o chifre arrebenta aqui, mano. Pensou? Você é de ferro, mano, aqui por dentro? As cabeçadas? Eu já era aí, velho. Ainda bem, né, mano? Aê! Mano, louca, né? Vai ter um ali que ele me mostrou que é meu sonho. A galerinha, olha essa, mano. Galardo, parceiro. Essa é louca, hein, velho? Essa aqui tem história, mano, aqui no canal. Uma vez eu aluguei uma, Eduardo. Com muito medo, mano. Tipo assim, eu aluguei lá em Miami uma, tá ligado? E eu falei, mano, eu tenho que fazer uma propaganda. E eu vou aproveitar essa oportunidade que o YouTube tá me dando de fazer essa propaganda. Pra mim conseguir pagar o aluguel dela, né? Só que a propaganda, mano, pra mim ganhar, ganhasse o tanto que ia ganhar, eu tinha que fazer tantas visualizações, tá ligado? E, mano, eu aluguei com muito medo. Graças a Deus, o vídeo foi um sucesso, mano. Vocês curtiram demais o rolê de Lamborghini lá em Miami. Se eu não me engano, o vídeo tem aí uns 6 milhões de visualizações. 6 milhões, tá ligado? É por aí. Paulada, mano. E olha isso, velho. Essa daqui é Spider, mano. Mano, deve ser muito forte esse carro. É, você acha que não? É. Dar, meu sonho é me alatar esse carro aqui, que é doutercar. Vou pegar a chave com ele lá pra dar uma olhada. É, vou ver, vou ver, vou ver. Mas, mano, essa Porsche aqui tá me chamando, hein, velho. Olha a lanternona dela, traseira, que bonita, mano. Detalhezinho aqui, ó. Pá. Olha a nave, mano. Essa aqui é essa daqui, eu achei o meu carro novo. Essa Porsche aí tá certinho pra mim, mano. Tá indo aqui, Eduardo? É. Ela liga aqui, ó. Ela liga? Só que ele tá acelerando ali, eu acho. Tem aquela vez que eu? Vai ficar, vai brigar comigo, mano? Tem um som ligado ali, velho. Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar o brinquedo. Vai quebrar o brinquedo, velho. Eu vou botar o brinquedo, ela vai pra frente. É, não, acho que é melhor não, se eu desastrado. É, já quebra o brinquedo, já. Se eu desastrado, eu já vou quebrar isso aqui. É, você tem que andar nesse aqui, você tem que comprar esse aqui, ó. Ah, não é isso, velho. Não, sério, mano. Ó, aquela que... Ó, pera aí, pera aí. Fica bem perto, não fica bonito assim, né? Nossa. Mas chega mais perto, velho. Deixa eu ver. Ó, assim, ó. Bonito assim, velho. Nossa. Ah, mas tá tão bonito isso aqui. Minha barba tá feia? Tá tão bonito isso aqui. Olha aí, tô horrível. Tá bonita? Mano. Ei, aquela que tá no Carlin já é bonita. Agora essa branca aqui combina demais com aquele interior caramelo, velho. A minha cor preferida desses carros é a branca. Nossa, muito lindo, velho. Mas ó, falando em branca, velho. Vou olhar agora, velho. Instrumental P.Kar. Ele recebeu uma ligação importante ali. É um meio de negócio. Deve ser, ó. Já deve ser alguns jogadores. Deve ser um jogador. Agora o Carlin, vê aquela Lambo ali, velho. Abrindo aquela capota, mano. Viu aquela ali, mano? Aquela ali é a famosa Spider, né? Ali é brabo. Pô, pra te falar, porque você não troca ela no R8? Ah, mano. Quem sabe, né? Mano. Quem sabe? Eu acho que vale a pena, velho. Será? Cara, que sim, velho. É muito mais carro. O R8 é nervoso também, velho. Mano, eu acho que é mais carro assim, sabe? Eu acho que a Lambo é mais, tipo assim, a sua cara, sabe? Mostra ela pra nós ali, vamos ver. Eu não sei nem como é que é nessa capota aqui, velho. Ah, olha aí. Será que não sabe mesmo? Os caras da Autosport me ligaram a fazer uma matéria. Aí ele falou, meu, vai lá sobre carro. Eu não vou falar sobre resina, velho. Você é resina, não é só pra falar do carro. Nossa. Pô, louco, TK. Pô, louco, papai. Mano. Brabo, hein, velho. Vamos ver a capota. Mano do céu, velho. Não berra muito, velho. Olha isso. Rapaz do céu. Vamos ver. Nossa senhora. Fih, essa é a tua cara, velho. Essa aqui é mais a tua cara, hein? Você tem no carro, hein? Eu voto nele trocar o R8 nesse carro aqui, velho. Ele falou pra mim que tava querendo trocar o R8, né? Tá pensando em tomar um ano já com o carro, né? Um ano já? Um ano. Um ano. E agora, velho. Vamos provar o seguinte. Vou levar ele ali pro cantinho, tá ligado? Eu vou levar vocês junto comigo. Para ver qual que é a proposta que ele tem pra falar aí. Vamos ver. Tanto isso não é escuro. Moleque. Ignorante, honka, hein? Tal do V10 é bonito mesmo. Não, não. Olha, minha R8 é V10. É o mesmo motor dessa. Nunca mais eu pego um carro V8 na vida. É só V10. Nossa. Quem sabe um V12, né, mano? Nossa, V12 é pique de Fórmula 1, né? Quem sabe que eu andei na R8? Eu ia trocar na R8. Mas na hora que eu liguei, não tinha barulho no carro, eu desanimei. Não falei, ah, não. De verdade. É. Dá uma diferença, né? É isso, mano. Você é louco ignorante, hein, tio? Aqui, mano. Que bagulho louco, galera? Tá subindo aí. Subiu. Subiu, tá vendo? Ok. Quando você vai passar numa garagem, de prédio, ela levanta. O meu, não tem isso aí também, Otacar. Tem. Agora eu vou baixar. É sério? Vou baixar. É. Culeira. Caramba, velho. Mas abaixa demais, mano. É pra andar na pista, né? Eu já vi que a Velar faz isso, mas não faz tanto, né? Não, é que isso aqui é pra andar na pista. Cara, bizarro, hein, mano? Agora eu quero saber o seguinte, velho. Eu quero saber da proposta. Carzão, manda o papo, velho. Meu, é o seguinte, ó. Proposta é recusar. Você pega a sua Corvette. Pega a Corvette. Pega a Corvette. Ela é 2020, ela já é aquela com a traseira aqui, ó. Porque a 2020... Aquela lanterna gigante? A lanterna vem bilhete. Ai, papai, para. Eu acho muito bonito, velho. Se você ver se você larga na hora aqui a Corvette, vai com ela. Mano do céu. Por que você não fica com os dois, Corvette e Capocha? Mano, porque tipo assim, eu acho que se for pra pegar tipo que nem essa aqui, que é uma 2015, né? Talvez isso até dá. Mas pra pegar uma 2020, mano, não sei, mano. Se apertar um pouquinho dá, cara. Será? Espremer um pouquinho o suco da laranja? Mas, mano, eu tô fazendo um bagulho do caralho que eu tô atrás de uma casa pra comprar, cara. Entendeu? Então, eu acho que eu não posso abusar muito, assim, do meu limite, sabe? Não, mano, mas eu vou dar ideia pra você agora de empresário, hein? Empresário, o cara bem sucedido, hein? Lavador de carro. Banda o papo, banda o papo. É o seguinte, se você pegar um carro agora, uma Macan, pegou agora uma Macan, você vai pagar um preço X. Quando você for pegar a casa, a casa é muito mais difícil de vender. Você enfia seu carro pela tabela FIP, você vai enfiar seu carro por mais. Então, se você vai pagar tipo 300, você enfia no rolo da casa por 330, 340. É um bom negócio mesmo, né? Pensa nisso. Mano, da hora a proposta dele, velho. Eu curti, tá ligado? E eu acho que a gente tem que sentar aqui com calma e conversar. Só que agora a gente não vai conseguir fazer isso, porque eu tenho que ir lá no meu dentista já, já. E eu falei pra ele, mais tarde eu volto aí e a gente vai conversar melhor sobre isso. Mano, a proposta é ótima, né? Eu curti. Tá, bora. Eu curti, eu curti. Mano, vocês sabem que eu tô na busca do carro novo aí, mano. E não vai parar. Tem que ser na TK, já deu a hora. E o homem aqui vai me ajudar, né? Tem que ser aqui, né? O homem vai me ajudar, mano. Deixa aí nos comentários o que vocês acham, a opinião de vocês. Se vocês acham que eu devo continuar com o Corvette, ou a gente acaba trocando ele por outro carro maior, né? Eu tinha até comentado com o TK também de uma bananeira e tal, que eu achava massa. Então vocês deixem nos comentários. E segue lá no Instagram, que eu ando postando muita coisa por lá. Segue ele lá também, que eles vêm postando os carros que chegam aí. Muita coisa, né, TK? Galera que curte carro, vai gostar de seguir lá. E bom, mais tarde eu tô de volta. Fica ligado aqui no canal, que tá saindo vídeo novo todos os dias, no meio de outro, seis horas da tarde. Eu ando nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. Valeu e fui!